A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, Maceió! É 11, é Cicero, é 11 É 11, é Cicero, é 11 É 11, Maceió! Eu voto com o Zé, eu bato no peito Voto 11 pra prefeito Sei que Maceió é a vontade do povo Quero Cicero de novo Muita coisa já mudou Dá pra ver no sorriso da gente Maceió melhorou O trabalho não pode parar E com Cicero vai avançar Porque o que é bom tem que continuar Cicero tem coragem E tem a força do povo Por isso eu quero Cicero de novo Por isso eu quero Cicero de novo Eu voto com o Zé, eu bato no peito Voto 11 pra prefeito Sei que Maceió é a vontade do povo Quero Cicero de novo Voto com o Zé, eu bato no peito Voto 11 pra prefeito Sei que Maceió é a vontade do povo Quero Cicero de novo Desenrola DJ a swingueira Bote 45 é Rui Palmeira Eu sei, ele é trabalhador Ele é o novo É sério e tem valor Ele é do povo Bote 45 no peito É Rui Palmeira Meu prefeito O cara é bom, o cara é bom Esse é meu prefeito, hein O cara é bom, o cara é bom É Rui Palmeira O cara é bom, o cara é bom Vê isso num caba retato O cara é bom, o cara é bom Ele é da gente O cara é bom, o cara é bom Ele é decente O cara é bom, o cara é bom Então Deixa o coração falar dentro do peito 45 é Rui Palmeira Meu prefeito Eu sei, ele é trabalhador Ele é o novo É sério e tem valor Ele é do povo Bote 45 no peito É Rui Palmeira Meu prefeito O cara é bom, o cara é bom É Rui Palmeira O cara é bom, o cara é bom Direito todo O cara é bom, o cara é bom Respeita o povo O cara é bom, o cara é bom É preparado O cara é bom, o cara é bom É de família decente O cara é bom, o cara é bom É a reta É Rui, eu faço confiar O Rui, ele é diferente Deixa o cara trabalhar O cara é bom e decente Agora Viajamos o rumo da gente Agora que a casa já tá arrumada Vamos seguir em frente Eu quero mais Eu quero mais é andar pra frente Pra frente Minha gente Não quero andar pra trás Não, não Deus é mais Eu quero mais é andar pra frente Já vi que o cara é bom E vai fazer bem mais Eu quero mais é andar pra frente Pra frente Minha gente Não quero andar pra trás Não, não Deus é mais Eu quero mais é andar pra frente Já vi que o cara é bom Um beijo E vai fazer bem mais Chegou O povo vota no 40 Todo mundo vota no 40 Ele é a mudança de verdade Eita O apete, o 4 e o 0 Um homem jovem Cheio de garra Mas muito responsável Com muita independência Ele é a mudança de verdade É disso que o povo gosta E todo mundo fica feliz Subindo e desce na ladeira Atrás do JHC O povo vão tá comigo Maceió tá comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver O povo vão tá comigo Maceió tá comigo Se você tá comigo Agora é JHC Chegou O povo vão votar no 40 Vamos votar é no 40 Experiência e coragem Aperte o 4 e o 0 Vamos embora Chegou O povo vão votar no 40 Vamos votar é no 40 Experiência e coragem Ele é a mudança de verdade Todo mundo confirmando A porta que Deus abre e ninguém fecha Aperte o 4 e o 0 Aperte o 4 e o 0 Aperte o 5 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 e o 0 Legenda Adriana Zanotto